Olá, galerinha, pessoal que me acompanha aí no canal do Osli, né? Salve, salve, né? Família, salve, salve, amigos. Fala, galera. Eu tinha atendido a ligação ali, né? Que o meu vizinho ligou. Disse que tinha visto um macaco aqui no sítio. Não tenho tanto tempo esse sítio aí, cara, e... Nunca vi, já vi outros bichinhos aí, mas macaco ainda não vi. Então, já estava vindo para cá mesmo e resolvi dar uma... Vamos dar uma olhada aí. Ele disse para mim que era lá no fundo do terreno. Na beira da estrada, perto de uma árvore lá. Então, convido a você... Vamos ajudar a procurar para ver se realmente tem vários bichinhos aqui no sítio, né? Mas macaco ainda não tinha visto. Então, eu convido a vocês para me acompanhar nesse vídeo aí e vamos ver. Mas antes, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Deixe o... Dá uma dedada aí no like aí, né? Para ajudar aí no canal. Ative o sininho das notificações. Quando aparecer vídeo novo, você recebe uma notificação aí que está entrando vídeo novo no canal, né? Então, bora lá. Vamos dar uma chegada, vamos lá em cima, né? Dar uma olhada. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Pois é, galera. Tô sozinho aí. E vai que esse bicho me avança. Puta, mas pariu. Bom. Parece que o macaco não morre, né? Vamos encarar essa, né? Para ver. Vamos ver até o... Vamos procurar o bichinho aí. Vamos ver aqui, aqui, não. Ele falou na beira da estrada. Então, vamos lá. Vamos procurar. Vamos lá. Lá tem um panheiro. Lá tem um panheiro. Ele falou perto do pinheiro. Perto do pinheiro, perto... Não sei, tem até o araucário. Vamos para cá para ver. Vamos procurar por aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Cara, agora me deu medo cara, fora o cara aqui sozinho, é o fim da picada agora. Vamos lá né cara, cheguei até aqui, vamos procurar né cara, vamos dar uma olhada aqui embaixo para ver, uma estradinha também, que a gente brinca com a gaiola hein, faltou coragem agora. E agora, quem poderá me ajudar, quem poderá me defender, o Chapulhinho Colorado não está aqui agora, e agora, vamos ver, vamos procurar, vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. é o esperto para ver então. Macaco, né? Macaco, né? Macaco, né? Tem um que vive na selva e o outro vive dentro do carro, mas os dois têm o mesmo nome. Está ali o bicho trepado. Caramba, meu. Está aqui o bichinho, ele falou macaco. Eu também não perguntei que tipo de macaco. Aí, está aí o bicho trepadinho aí, ó. Mas peraí. Agora estou lembrando. Esses dias eu estava aqui com a caminhoneta, vou carregar uma lenha aqui, acabou furando o pneu. E agora que eu lembrei, eu acabei esquecendo esse macaco aqui. E ele certo achou e pendurou aqui, deixou aqui. Na verdade, ele estava certo. É um macaco. Vamos pegar o bichinho e vamos levar lá, né? Porque senão vou ter que comprar outro para botar na caminhoneta, né? Vem cá, bichinho. Vem cá, vamos pegar o bichinho. E eu com medo, né? Com medo. Como é que ele trepou aí? Ah, solta o rabinho daí. Ora, está aqui o meu macaco da S10, né? Tu já pensou? Eu só ia perceber a hora que furasse o pneu da caminhoneta. Aí eu ia, eu ia sentir falta. Ali, o bicho, olha aí, ó. Ah, está pesado, está gordo. Tem rabo também? Tem rabo também? Hum!